O programa Saber Direito desta semana é com o professor Rosildo Bonfim e o curso é sobre Direito Processual Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou professor, advogado, especialista em Direito e Processo Civil. Dou aula em diversos cursos preparando para o Ministério Público e para a Magistratura no Estado do Rio de Janeiro. E no Saber Direito de hoje, o nosso curso é sobre Processo Cautelar. Vamos dividir a nossa aula em cinco blocos. No primeiro bloco, discutiremos a classificação das ações cautelares, as competências nas ações cautelares e ainda a competência das cautelas em segundo grau. Na segunda aula, vamos discutir a autonomia do processo cautelar, o poder geral de cautela e ainda as concessões de cautelas ex-office. Reservamos para a terceira aula, o mérito do processo cautelar, efeito das citações no processo cautelar e resposta do réu nas ações cautelares. Na quarta aula, vamos discutir e dar a diferença entre rebelia e contumácia, campo da incidência da rebelia e rebelia nos diversos tipos de ação. Reservamos para o último bloco, para a última aula, a rebelia nos direitos indisponíveis, a rebelia e a necessidade de produção de prova técnica, e por último, a rebelia nas citações fictas. Vamos à primeira aula. Na primeira aula, como dito anteriormente, nós vamos classificar as ações cautelares. E vamos verificar que nós temos ações cautelares, medidas cautelares e procedimentos cautelares. E você pode me indagar, caro aluno, qual a diferença, professor, desses três institutos? Já que lá na universidade, nós usamos essas palavras todas como se sinônimas fossem. Como que vamos estabelecer essa diferença? Há várias classificações para discernirmos as ações cautelares. Eu vou emprestar nesta aula, ou vou traduzir nesta aula, o conhecimento do professor Galeno Lacerda, que divide da seguinte forma as ações cautelares. O professor divide as ações cautelares segundo a sua finalidade. O que eu pretendo com a ação cautelar? Eu pretendo segurar, assegurar um bem? Eu pretendo assegurar uma prova? Eu pretendo a tutela do direito material provisoriamente? Ora, se eu pretendo a segurança quanto à prova, eu digo que esta ação cautelar, na verdade, ela não é ação, é um procedimento cautelar. Vejamos a primeira hipótese. Imagina que eu tenho que produzir uma prova testemunhal, mas a testemunha está gravemente enferma e pode vir a óbito a qualquer momento. Não há tempo de distribuir a ação principal. Eu posso ajuizar um procedimento cautelar de produção antecipada de prova. O que se quer assegurar naquele momento? É o direito material? Não. Quer-se assegurar apenas a possibilidade de garantir a prova, porque a testemunha pode vir a óbito a posterior. Posso também, ainda quanto à finalidade, querer assegurar o bem. Inclusive, é a regra mais comum, as ações cautelares mais comuns distribuídas no judiciário. Imaginemos, vou cobrar 100 mil reais do meu devedor mévio e ele está dissipando o seu patrimônio. Não há tempo de ajuizar a ação principal. Tenho que adotar alguma medida cautelar para constrição do patrimônio de Caio. Como vou fazer isso? Vou ajuizar uma ação cautelar de arresto. O juiz vai arrestar cautelarmente o patrimônio. Agora, respiro tranquilo. Posso ter tempo para ajuizar a ação dita principal. Ainda quanto à finalidade, posso classificar a ação cautelar como ações antecipatórias, provisórias da prestação jurisdicional. E posso dar como exemplo, senhores, a ação de alimentos provisionais. Professor, e que hipótese eu utilizo as ações de alimentos provisionais? Qual a diferença de alimentos provisionais cautelar para alimentos provisórios da lei de alimentos? E digo, imaginemos que eu vou ajuizar uma ação de investigação de paternidade. Não sei ainda se o réu é meu pai ou não, mas a necessidade de alimentos. Ora, na necessidade de se produzir essas provas, posso ajuizar uma ação cautelar de alimentos provisionais. Não há prova de paternidade. Até porque, se prova de paternidade ocorresse, eu ajuizaria a ação de alimentos pela lei de alimentos, assim como o 1478 de 68. Como não há provas pré-constituídas e a emergencialidade de receber esses alimentos, ajuizamos a ação cautelar denominada alimentos provisionais. Até então, senhores, classificamos as ações cautelares quanto à sua finalidade. Mas podemos também classificá-las quanto ao momento do ajuizamento desta ação. Se ajuizo a ação cautelar, antes de ajuizar a ação principal, tem uma ação cautelar antecedente. Significa, primeiro ajuiza a ação cautelar e depois ajuiza a ação principal. Por que faço isso? Talvez porque a emergencialidade para ajuizar essa ação seja extremamente grande. Mas pode também a questão emergencial surgir no curso do processo cautelar. E aí ajuiza a ação cautelar incidental, ou seja, eu já tenho a ação de conhecimento distribuída e no curso da ação de conhecimento surge uma emergencialidade para garantir a futura execução. Então ajuizo, por exemplo, a ação cautelar de arresto. A terceira classificação, e que eu reputo a mais importante delas, se dá quanto à interpretação e quanto à natureza jurídica. Quanto à natureza jurídica, a ação cautelar, ela é jurisdicional, realmente trata-se de uma ação, a lide, a pedido contraposto, a pretensão. Os senhores lembram lá da universidade? Quando o professor explicava a teoria geral, ele disse, lide é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Se houver isto, eu estou diante de uma ação cautelar jurisdicional. Por outro lado, por outro lado, se não há lide e há a emergencialidade, afirmamos que estamos diante de cautelas administrativas voluntárias. Não há lide alguma a ser resolvida, embora há uma emergencialidade. Os senhores lembram o primeiro exemplo que dei, no começo desse bloco, dei o exemplo de ação cautelar de produção antecipada de prova. Pergunto eu, senhores, há réu nesta ação cautelar? Há autor nesta ação cautelar? Digo, não. Há requerente e requerido. E por que há requerente e requerido? Porque eu não estou diante de uma ação cautelar. Eu estou diante de um procedimento cautelar, onde eu pretendo, tão somente, produzir uma prova, porque ela pode perecer no curso do processo principal. Peço ao juiz, numa petição inicial, através de um requerimento, justificando a emergencialidade, para que se faça a oitiva dessa testemunha. E o juiz determina a audiência, intima-se a polaridade passiva, que é o requerido, às vezes impropriamente chamado de réu, que é o requerido, produz as provas, escuta-se a testemunha, e o juiz faz o quê? Condena alguém? Não, não há ação cautelar, há um procedimento cautelar. Então, pergunto o que faz o juiz? Homologa apenas o depoimento que fora feito em sede de audiência. Pego o depoimento, pego a sentença homologada, e se necessário for, a juízo a ação principal. Talvez não seja necessário, e fico só, paro, neste procedimento. Por que é feito assim, professor? Qual a razão de ser feito desta forma? Qual a razão do juiz homologar e não condenar? Porque isto é um procedimento de jurisdição voluntária, onde não há lide. Nós aprendemos na universidade, quando estudamos teoria geral do processo, a diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Aqueles mesmos ensinamentos reproduzem-se na teoria geral da ação cautelar. Eu também tenho cautelas jurisdicionais, logo, eu tenho ações cautelares, e também tenho cautelas voluntárias, logo, eu tenho procedimentos cautelares. Mas provocado. Lembra que lá na universidade o professor te informou. Ah, o processo cautelar, ora, a jurisdição cautelar, a jurisdição de conhecimento divide-se incontenciosa e voluntária. E a gente dizia de voluntária, ela nada tem, porque ela também é provocada. Está lá no artigo 1113 seguinte do Código de Processo Civil, que eu tenho que requerer ao juiz esta produção de prova antecipada. Então, ela não é provocada, ela não é voluntária, como queremos afirmar, como alguns autores afirmam. Tenho, sim, ao lado dessa classificação, tenho uma terceira classificação, que são as cautelas administrativas, onde o magistrado concede as medidas cautelares de ofício. Você deve estar se assustando nesse momento, que é isto, professor, um juiz deferindo medidas cautelares de ofício. Mas eu não aprendi lá no artigo 2º do Código de Processo Civil, que toda jurisdição é provocada? Responda os senhores, é verdade. A jurisdição já foi provocada. E no curso do processo, a necessidade da prática de algumas medidas cautelares de ofício. Mas, frise, senhores, para que se conceda ações cautelares de ofício à necessidade de autorização legal. E, para isto, há previsão no Código de Processo Civil, no artigo 797, que tem a seguinte dicção. Vamos à leitura do artigo. Veja o que diz o artigo 797 do Código de Processo Civil. Diz lá que, sendo, diz que sendo extremamente necessário e, mais, havendo autorização expressa em lei, o juiz pode conceder medidas cautelares sem audiência das partes. Está escrito no plural. O juiz concede uma medida cautelar, sendo necessária, sem audiência das partes. Se está no plural, não pediu o autor, nem pediu o réu. Por quê? Ora, se o autor requeresse a medida cautelar, era se a audiência da parte, no singular. O autor pediu audiência da parte ré. Ré pediu audiência da parte autora. Mas, veja, o artigo 797 fala sem audiência das partes. Não houve requerimento do autor e nem houve requerimento do réu. Houve uma necessidade do juiz, como administrador do processo que é, para que suas decisões produzem eficácia lá no final, deferir algumas medidas cautelares. E, nesse momento, você pode estar pensando, professor, não vislumbro a hipótese do artigo 797. Vamos às hipóteses. Imaginemos a seguinte situação. Estou diante de um inventário. Morreu Caio, deixou dois herdeiros que se apresentaram no inventário. E, engraçado no inventário, um terceiro herdeiro dizendo, sou filho também do falecido. E os dois herdeiros, obviamente, negam esta relação jurídica. Não há como se discutir em vara de órfãos e sucessões, onde tramita o inventário, a questão da paternidade. Por quê? A questão de paternidade, o órgão competente é a vara de família. O juiz decidirá assim. É um despacho quase que padronizado. Ele decidirá assim. Tendo em vista que a questão da filiação trata-se de questão de autoindagação, à luz do artigo 984 do Código de Processo Civil. Sendo defesa ao juízo decidir a questão de filiação, determino, dois pontos. Um, as partes, as vias ordinárias. O que o juiz está dizendo? Vão à vara de família discutir a filiação. Dois, determino o sobrestamento de um terço da herança. Olha a medida cautelar ex ofício. Ainda que ninguém tenha pedido, o juiz vai sobrestar. Por quê, professor? Porque não adianta o juiz remeter as partes, as vias ordinárias. O cidadão vai à vara de família, ajuiza a ação de investigação de paternidade, procedente o seu pedido, quando volta ao inventário, todo o patrimônio já fora repartido. E, por via de consequência, esse cidadão terá, provavelmente, uma dificuldade extrema de reaver sua cota hereditária. Ora, senhores, para que isso não aconteça, e tendo o juiz interesse na relação jurídica processual, não na material, na material ele é equidistante, ele é imparcial, mas tendo interesse que as decisões do Poder Judiciário, a qual ele integra, tenha eficácia, ele determina o sobrestamento de um terço da herança. Bom, dito isso, já até o presente momento, nós já conseguimos classificar as ações cautelares quanto aos três aspectos. Vamos chamar a primeira pergunta de nossos alunos. Qual é a diferença entre cautela jurisdicional e cautela administrativa? As cautelas jurisdicionais são verdadeiras ações cautelares onde há lide, existe um autor e um réu, há lide, são jurisdições contenciosas no processo cautelar, enquanto que as cautelas administrativas são as cautelas voluntárias, onde há ausência de lide, onde há requerente requerido, não há sentença condenatória, por consequência, o juiz apenas homologa o que foi produzido naquele procedimento cautelar. Resumindo, se alide, trata-se de ação cautelar, se não alide, trata-se de procedimento cautelar, se o juiz concede a cautela ex-oficio, trata-se de cautelas administrativas voluntárias ex-oficio. Na sequência da aula, vamos verificar algumas consequências da divisão das características dessa classificação cautelar. Sempre aprendemos lá na universidade que quando a juíza a ação cautelar antecedente, tenho 30 dias para a juizar a ação principal. Texto do artigo 806 e 808 do Código de Processo Civil. Vejamos, se eu ajuizo a ação cautelar jurisdicional, de fato, eu tenho 30 dias para ajuizar as ações ditas principais. Mas se a ação cautelar que eu ajuizei não é ação, é um procedimento cautelar, logo, cautelas voluntárias, não há que se falar em 30 dias para ajuizar a ação principal, porque, às vezes, nem terá a ação principal. Por que a razão, qual a interpretação teleológica, qual a base intelectual do artigo 806 e 808? Ora, se as cautelas são jurisdicionais, houve uma construção patrimonial, a cognição do juiz foi sumaríssima para conceder aquela construção. Não é razoável que ultrapasse mais de 30 dias para que possa se ajuizar a ação principal, onde terá uma cognição exauriente e verificar se agiu ou não com acerto quando se concedeu o arresto. Esta é a razão de se estabelecer um prazo de 30 dias. Por outro lado, quando as cautelas são voluntárias, não há constrição, não há o que se efetivar. Veja que o artigo 806 do Código de Processo Civil diz o quê? Eu tenho 30 dias para ajuizar a ação cautelar da efetivação da medida. Deferiu o arresto? Vamos lá no banco bloquear o valor. Que medida será efetivada, senhores? Pergunto eu. Numa ação cautelar ou num procedimento cautelar de produção antecipada de prova? Nenhum. Qual o prejuízo que teve o réu? Nenhum. Então, não pode estar atrelado a prazo de 30 dias, o 806, 808. Lembro lá na magistratura do Estado do Rio de Janeiro, quando essa foi uma questão que fora colocada aos candidatos, qual seria o prazo para ajuizar a ação principal quando ajuiza uma ação cautelar de produção antecipada de prova? Qual era a resposta? Não há prazo, porque não há constrição ao patrimônio do requerido. Ok, senhoras? Na sequência da aula, vamos discutir os desdobramentos desta classificação, ou seja, vamos discutir as questões das competências estabelecidas na jurisdição contenciosa e na jurisdição voluntária. Qual é o texto legal? Qual é a norma jurídica que determina as regras de competência no processo cautelar? As normas jurídicas estão estabelecidas no artigo 108 e 800, com seu parágrafo único do Código de Processo Civil. Vamos, então, à leitura dos referidos dispositivos. Veja lá, senhores, o que diz o artigo 108 do Código de Processo Civil. A ação acessória, nesse caso a ação cautelar, será proposta perante o juiz competente para a ação principal. A, então, primeira regra de competência estar aqui estabelecida, qual seja, se eu vou ajuizar a ação principal na comarca X, a acessória, que é a cautelar preventiva, será necessariamente ajuizada na comarca X. Professores, se eu não ajuizo na comarca X a ação cautelar? Ajuizo na comarca Y? Feriu a regra de competência do artigo 108. Deve o réu da ação cautelar, ao contestar, oferecer também uma peça processual denominada exceção de incompetência, onde ele vai informar o juízo. Excelência, a ação principal é a ação, por exemplo, de cobrança. Ora, excelência, à luz do artigo 94 do Código de Processo Civil, a ação de cobrança, por ser uma ação pessoal, deve ser ajuizada no domicílio do réu. Meu domicílio não é aqui. Meu domicílio é na comarca, por exemplo, de Valença. Lá deveria ser ajuizada a ação cautelar, uma vez que a ação principal atrai a regra de competência da cautelar. Acolhendo essa ação, remete-se à ação cautelar lá para a comarca de Valença, porque lá será ajuizada a ação principal. Então, senhores afirmam, a primeira regra de competência estabelecida se diz, a ação cautelar será ajuizada no fórum competente para o juizamento da ação principal. Senhores percebem? Percebam, senhores, a todo momento eu falei em ação, em ação, em ação, eu não falei em procedimento cautelar. Por quê? Esta regra do artigo 38 não vale, não se aplica quando eu estou diante de um procedimento cautelar e não de uma ação cautelar. Não entendi, professor. Vamos ao exemplo. Às vezes o exemplo diz mais do que a teoria. Imaginemos que eu vá ajuizar, volto à ação clássica, ação de produção antecipada de prova. Ajuizei esta ação. Devo ajuizar esta ação no domicílio do réu, se a próxima ação será uma ação de cobrança? Respondo, posso ajuizar, não devo, posso ajuizar, fica a meu critério, porque não há esta via atrativa, porque não se trata de ação cautelar. Até mesmo porque, informo os senhores, pode nem ser ajuizada a ação cautelar. Lembro certa feita lá no Rio de Janeiro, quando pedi para um estagiário pegar um processo cautelar no fórum, ele me liga o celular e surpreende-se, fala, professor, o senhor não acredita. O escrevente, pedi para ver o processo, fez carga e me entregou e disse que eu não preciso devolver o processo. Nunca vi isto. Está certo, professor? Falei, está. Na verdade, aquilo não era uma ação, era um procedimento. Eu produzi uma prova. Agora pego aquela prova, ajuiza a ação principal e instruo a ação principal com aquela prova. Veja, não é ação, senão jamais o procedimento seria entregue para ficar comigo a de eterno. Eu analiso, vou ajuizar a ação porque produzi uma boa prova, não vou ajuizar a ação nenhuma, fica até o critério. Logo, não pode-se estabelecer, neste caso, a competência da ação principal com a ação cautelar. Em resumo, o artigo 108 do Código de Processo Civil aplica-se para as ações cautelares, início da nossa aula, classificação da ação quanto à sua natureza. Este problema está superado. Vamos, então, à análise do artigo 800 do Código de Processo Civil. O artigo 800 diz, as medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa principal e, quando preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal. mesma regra, juiz da causa principal conhece da ação cautelar, não é isto? Uma regra do 800. Onde está a diferença, professor? Está no parágrafo único. Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal. Epa, existe uma diferença aí. Qual é a diferença? O juiz da ação principal é competente para a ação cautelar. Ocorre que o processo, o procedimento de primeiro grau chegou ao final. O juiz sentenciou. A parte apelou. E, neste curso de tramitação da apelação, a necessidade de se requerer uma medida cautelar. E, aí, vem o questionamento. A quem eu vou requerer? Ao juiz de primeiro grau ou ao tribunal? Uma vez que eu apelei, essa apelação irá ser distribuída para uma das câmaras cíveis de um tribunal de justiça. Ou de um TRT, se for a justiça do trabalho. Ou de um TRF, se for a justiça federal. Qual é o juiz competente que irá analisar esta medida cautelar? Pois bem, senhores, se eu fizer uma interpretação fria, uma interpretação gramatical da lei, eu informarei os senhores que, se eu interpus o recurso, a competência transferiu para qualquer medida cautelar para o tribunal de justiça, o TRT, o TRF. Veja que esta resposta fria se extrai do parágrafo único do artigo 800. Retorno à leitura do parágrafo para rememorarmos a questão. Diz lá o parágrafo único do artigo 800. Interposto o recurso, a medida cautelar será requerida diretamente ao tribunal. Posso fazer esta interpretação, senhores, desta forma? Não. Você vai me dizer, mas o professor está escrito na lei. Eu primeiro rememoro aqui uma fala do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Serpúvida Pertence. Quando foi ao Rio de Janeiro, na universidade, o qual lecionava, conferiram a palestra, ele disse, a lei é um produto semi-elaborado. O que quis dizer o ministro com essa brilhante fala? Ele quis dizer que a lei é semi-elaborada. Há necessidade de interpretar a lei, de se extrair da lei a norma jurídica. Lei é lei, norma jurídica é norma jurídica. Logo, eu não posso ter uma interpretação puramente gramatical, senão não precisaríamos mais de operadores de direito, de juristas, juízes, advogados, professores de direito. Bastaria um computador. Coloca o caso no computador e ele diria qual a solução para o caso. Não, nós precisamos interpretar a lei. E vamos à real interpretação do artigo 800. Veja que o artigo 800 do Código de Processo Civil diz, interposto o recurso, a competência será do tribunal. Mas, senhores, nesta fase, ainda há competência do juízo de primeiro grau para analisar a admissibilidade do recurso. E aí se questiona, como devolve, como transfere a competência das medidas cautelares para um tribunal, quando ainda está se analisando no primeiro grau os requisitos de admissibilidade da apelação? Eu me questiono e coloco a seguinte questão para os senhores. O tribunal, então, deferiu a medida cautelar. Um dos desembargadores e o juiz de primeiro grau inadmitiu a apelação por, por exemplo, intempestiva. Olha que absurdo. Concedeu-se no tribunal uma medida cautelar por um recurso intempestivo, fora do braço. O que é mais grave? O que faz o juiz? Como não recebe a apelação, vou, então, revogar a medida cautelar. Outro problema jurídico, mas não pode. E, hierarquicamente, o tribunal é superior ao juiz. Fica mantida lá no tribunal, que deverá ser revogada quando o juiz comunicar que negou o segmento da apelação. Logo, não posso interpretar gramaticalmente o parágrafo único. E, por isso, que o Supremo Tribunal Federal, através das súmulas 634 e 635, no que concerne recurso extraordinário, mas valendo para todos os recursos, diz, mesmo interposta a apelação, enquanto estiver na análise do juízo de admissibilidade, não confere-se competência aos tribunais julgar medidas cautelares. Analisou-se a admissibilidade, disse, sim, o recurso é admitido. É admitido. Toda admissibilidade, estão presentes admissibilidades. Mas, transfere-se a competência ao tribunal. Então, qual é a regra? Não é pela interposição do recurso que transfere a competência aos tribunais superiores. Mas, sim, quando, além do recurso ser interposto, ele venha a ser admitido. Posto que, se interposto o recurso e não admitido, a competência continua sendo do juízo de primeiro grau. Em que pessoa? Vamos verificar, mas é do juízo de primeiro grau. Veja a dicção da súmula 635 do Supremo Tribunal Federal. Disse o Supremo Tribunal Federal, cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido da medida cautelar em recurso extraordinário, ainda pendente de recurso ou ainda pendente de seu juízo de admissibilidade. Veja que a súmula diz que compete ao presidente do tribunal. A outra súmula diz o quê? Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medidas a cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário, que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade. Ou seja, a nossa tese corrobora com o entendimento da Suprema Corte. Vamos chamar neste momento a segunda pergunta a segunda pergunta dos nossos alunos. O STF é competente para concessão de medida cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso extraordinário? Veja, a aluna me perguntou se o Supremo Tribunal Federal é competente para conceder uma medida cautelar, porque é medida cautelar, para concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Eu digo para ela que a resposta é depende de que fase se encontra esse recurso extraordinário. Se o recurso extraordinário ainda está sobre a análise da admissibilidade, eu digo que não é competente o Supremo Tribunal Federal, a competência é da presidência do Tribunal de Justiça local. Se o recurso extraordinário já ouve a sua admissibilidade e com o acolhimento da admissibilidade, aí sim transfere-se a competência para o Supremo Tribunal Federal. Em regra, eu lhe digo, o recurso interposto por si só não transfere competência para o Tribunal Superior. Recurso interposto com o juízo de admissibilidade, ou seja, a procedência da admissibilidade, aí sim transfere. A regra é respondida ou a regra é exposta nas súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal, ok? Na sequência da aula, vamos ainda discutir algumas questões competenciais relacionadas às cautelas em juízo de segundo grau. Veja, senhores, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e também o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 34, inciso 5º, tem a seguinte dicção. São atribuições do relator submeter à Corte Especial a sessão à turma nos processos de competências respectivas, medidas cautelares necessárias à proteção de direitos suscetíveis de grave dano ou de difícil reparação, ainda que para garantia de decisões anteriores. O que isso significa? Há competência para os tribunais superiores conceder efeito suspensivo a recurso especial, no caso específico recurso especial, porque de competência do Superior Tribunal de Justiça. Como que eu devo interpretar esse dispositivo? Devo interpretá-lo em consonância com a súmula 635-634 do Supremo Tribunal Federal. A competência conferida ao relator para concessão de medidas cautelares, entre elas efeito suspensivo, só é possível quando o recurso for já admitido. Enquanto não há admissibilidade, o recurso especial ainda está sendo analisado pela presidência ou pela vice-presidência do Tribunal de Justiça, a competência do presidente do tribunal local. Ok? Então, veja o artigo 34, preciso 4, o artigo 288, parágrafo único. Ambos do regimento interno do STJ devem sempre sendo interpretados à luz das súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, os senhores poderiam me perguntar, professor, mas a doutrina, a jurisprudência, também adotam, professor, este conceito? É verdade? É assim? Ou há uma divergência entre a doutrina e a jurisprudência? Não, senhores. Trouxe a colação alguns acórdãos para os senhores, onde verifica-se que os tribunais adotam com tranquilidade a interpretação do Supremo que não é, ao afirmar que não há competência para que o tribunal superior ou para que os tribunais de segundo grau julguem medidas cautelares simplesmente com a interposição do recurso. Veja aqui a emenda apenas de um acórdão para ilustrar a questão. Disse o tribunal na emenda no item 2 o seguinte, a decisão é de um agravo regimental numa medida cautelar da primeira turma do STJ quando lá se encontrava o ministro Teori Zavascki ele disse o seguinte na apreciação da contestação apresentada pôs a medida cautelar disciplinada no regimento interno do artigo 288 que autoriza o relator a decidir individualmente ou submeter a apreciação do orro colegiado não tem natureza de ação cautelar autônoma e sim de mero incidente processual o que o STJ estava dizendo o que eu tenho ali é uma medida cautelar não é uma ação cautelar embora o cidadão tenha denominada esta medida de ação cautelar e nominada e o ministro há bom tempo disse isto não é uma ação cautelar e nominada isto é uma medida cautelar onde se pretende tão somente a concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário e foi mais ele falou por isso que deixo de analisar a contestação porque contestação é para ação se a parte não concordar com a medida deferida que interpõe o recurso competente então não me parece que há divergência entre essas questões veja senhores na mesma linha de entendimento a doutrina e a jurisprudência a respeito deste tema se eu tiver de resumir para os senhores o módulo de hoje o presente módulo eu diria o seguinte começamos a nossa aula fazendo o que? classificando as ações cautelares quanto a finalidade quanto a competência fizemos a classificação adotando o critério do professor Galeno Lacerda já que há vários critérios para classificar as ações o desdobramento desta classificação seja as competências das ações cautelares quando elas são jurisdicionais ou quando elas são voluntárias a interpretação do artigo 800 parágrafo único e afirmamos que o artigo 800 em seu parágrafo único não há condições de se ter uma interpretação gramatical daquele dispositivo bom na sequência há alguns problemas ainda a serem resolvidos quanto a competência da ação cautelar e por que isso? Ora, o artigo 108 nos diz o que? A ação cautelar deve ser ajuizada onde for ajuizada a ação principal ou em outras linhas a ação principal atrai a competência da ação cautelar mas o legislador não pode prever a dinâmica dos acontecimentos dia a dia na prática judiciária e aí eu coloco uma questão para os senhores imaginemos a seguinte situação a ação principal que eu devo ajuizar é na comarca de Valença mas a ação cautelar que eu vou ajuizar chama-se ação de busca e apreensão mas os bens não se encontram em Valença os bens se encontram na cidade do Rio de Janeiro então veja a problemática eu teria que ajuizar a ação busca e apreensão de bens na comarca do Rio de Janeiro mas teria que ajuizar na comarca de Valença como que deveria ser feito isso eu iria ajuizar no Rio de Janeiro pedindo ao juiz do Rio de Janeiro que deprecasse uma carta precatória para o juízo de Valença para que lá fosse feita a busca apreensão porque os bens não se encontram no lugar requerido o que iria acontecer ali senhores se os bens estão em Valença se o ajuiz ou a ação no Rio de Janeiro porque a competência seria aqui pedindo para expedir uma carta precatória para a Valença nesse curso a emergencialidade é tão grande que o direito ia perecer a parte já ia dissipar o patrimônio ou o bem que eu queria buscar e apreender traduzindo de novo o exemplo os bens se encontram em Valença deveria ajuizar no Rio de Janeiro mas se eu ajuizo no Rio de Janeiro juiz teria que expedir uma carta precatória para a Valença é emergencial estou falando em ação cautelar a expedição de uma carta precatória emitida para a Valença até ser cumprido pode ocorrer não tenha dúvida o perecimento do próprio bem o bem que você quer apreender a parte pode muitas vezes de má fé aniquilá-lo questiona-se eu posso neste caso excepcionalmente ajuizar a ação em outra comarca para garantir a viabilidade a eficácia da decisão judicial eu digo para os senhores pode e porque pode as regras de competência estão a serviço da boa prestação da tutela e não o inverso ou seja excepcionalmente eu posso sim fazer um pedido de busca e apreensão numa comarca operando o juízo que é incompetente tão somente para que ele utilize aplique a medida cautelar requerida deferida a medida cautelar remete-se os autos para o juiz competente e lá tramita tudo na inicial você já deve inclusive escrever ao juiz sei que a competência da comarca de Valença mas sei que não há tempo para expedir precatória porque os bens se encontram na cidade do Rio de Janeiro e entendo que o juiz mais ágil e mais competente e mais correto de se aplicar a medida cautelar é o juiz onde se encontram os bens e aí digo ora juiz os bens encontram na comarca da capital defera eliminar conceda a medida cautelar e depois remeta os autos para a Valença que lá o juiz é competente sabemos que a doutrina sempre disse lembra aqui dos ensinamentos do professor Calmon de Passos que todo juiz é competente para praticar medidas extraordinárias em situações emergenciais e aí defere-se a medida na comarca do Rio de Janeiro incompetente mas competente para esse ato extraordinário remete-se os autos para o juízo competente ou seja a ação cautelar não tramitará do começo ao fim no juízo incompetente a ação cautelar tramitará pelo juízo que é competente mas apenas a medida emergencial será praticada e os senhores devem me perguntar mas professor esse entendimento que o senhor acaba de exposar encontra fundamento por exemplo na doutrina eu digo encontra vou vou colacionar aqui para os senhores a posição adotada pelo professor Humberto Teodoro Júnior no seu curso de direito processual civil veja a dicção do professor diz o professor assim assim Ponte de Miranda Ovidio Batista Lope da Costa e Pestana de Aguiar entre outros autores ensinam que em caso de urgência em que se mostre inviável o requerimento perante o juiz da causa principal a medida cautelar pode ser requerida ao juiz do local dos bens em risco de lesão esse juiz é um juiz natural e logicamente o único capaz de evitar e eliminar no momento necessário o risco concreto e atual ou seja não posso me prender neste momento dada a emergencialidade da jurisdição a regras processuais não posso esquecer em momento algum o artigo 5º inciso 35 da Constituição Republicana que diz nenhuma lesão de direito ou ameaça de lesão deixará de ser apreciada pelo poder judiciário quando a juízo a ação senhores estou em duas situações ou já fora lesionado o meu direito e procuro uma tutela ressarcitória ou o meu direito está na iminência de ser lesionado e a juízo a ação para que ele não seja lesionado ora é o caso traduzido neste momento estou querendo apreender os bens porque esses bens a qualquer momento serão dissipados não posso esbarrar numa regra processual de competência e ter que requerer essa medida em outro juízo para expedir precatória para o juízo onde estão os bens para se fazer a constrição quando esse trâmite processual todo ocorrer não tenha dúvida o direito desapareceu e aí o que que acontece uma regra processual inviabilizou a prestação da própria tutela material processo é instrumental lembra do princípio da instrumentalidade do processo extraído do artigo 244 do código de processo civil o processo estar a serviço da prestação da tutela material e senhores não posso não posso não devo não quero não é razoável à luz da interpretação dos comandos condicionais inviabilizar um direito na iminência de ser lesionado por questões puramente processuais e por isso continua a dicção do professor Humberto Teodoro Júnior diz ele deferida a eliminar e afastada a situação perigosa os autos serão remetidos ao juiz da causa principal logo respeitando a regra competencial para julgamento final e a pensamento aos autos do procedimento de mérito à luz do artigo 809 do código de processo civil veja que o entendimento também é entendimento exposado na doutrina pátria isto significa dizer o que senhor senhores é verdade a regra do artigo 108 está preservada mas em caso emergencial eu não estarei obliterando a regra do artigo 108 do código de processo civil quando para as medidas judiciais emergenciais eu eu possa vírgula provisoriamente vírgula esquecer a regra do 108 para que em prestígio a tutela emergencial seja deferida por um juiz que a priori seria incompetente e por que isto senhor de onde esta doutrina é extraída de uma interpretação sistemática do código de processo civil de forma indireta o código de processo civil prevê sim juízes incompetentes ou com aparência de incompetente praticar atos ditos emergenciais vamos por exemplo verificar a interpretação do artigo 120 do código de processo civil lá trata de que de conflito de competência que pode ser positivo ou negativo imaginemos então a seguinte situação a ação foi ajuizada para o juiz A que se diz incompetente e remete para o juiz B chegando ao juiz B ele não concorda ele diz competente é o juiz A ele pode devolver o processo não senão fica processo vai para lá e para cá ele dá suas razões através de ofício e remete ao tribunal ao qual é vinculado ou seja o tribunal irá decidir dos dois juízes quem é o competente para julgar o processo mas há um problema jurídico a ser resolvido e você pode me perguntar qual professor ora senhores nesta discussão aquele processo é um pedido de antecipação de tutela emergencial se eu tivesse estabelecer essa antecipação de tutela o grau de emergência de 0 a 10 seria 10 vamos colocar um exemplo é um cidadão que solicitou o juiz a sua internação com uma tutela antecipada artigo 273 porque está atrasado um dia no seu plano de saúde correndo risco grave de morte e não se interna por causa daquele um dia de internação questiono eu os senhores pode o tribunal lá deixar tudo parado não decidir antecipação de tutela até se analisar quem é o juiz competente não se você me afirmar que sim você vai me dizer que o processo existe por si mesmo quando o processo é instrumental não o que que diz o artigo 120 do CPC diz que no caso desses conflitos o que vai fazer o juiz ele vai sem saber qual é o juiz competente definir a um dos juízes competência para adotar as medidas emergenciais provavelmente vai definir a favor de quem do juiz que se encontre com o processo justamente pela emergencialidade então imagine que o tribunal escolheu o juiz B aí o juiz B foi lá deferiu a antecipação de tutela porque percebeu o perículo e mora e um mês após o tribunal resolveu o conflito de competência e disse que o competente não era o juiz B que deferiu a antecipação de tutela era o juiz A e os autos foram remetidos para o juiz A dali se extraem alguns questionamentos primeiro a decisão do juiz A isso aí vado de nulidade eu digo não aquele juiz A é competente de forma extraordinária e provisória para as medidas emergenciais porque havia uma lesão de difícil análise tinha que ser analisado naquele momento logo há exceções à interpretação do artigo 108 do CPC com essas considerações terminamos o primeiro bloco do curso processo cautelar onde discutimos as classificações das cautelas e as questões competenciais convido os senhores para o segundo bloco onde iremos discutir poder geral de cautela do juiz até a próxima tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br e-mail